Ele veio de um país distante Em sua bagagem sonhos gigantes Com muita fé, muita perseverança Tornou real o que era só esperança Entre matas e cafezais enfrentou os ventos E temporais Levou coragem em sua caminhada A quem não acreditava em mais nada Oh Mestre Ibaragni Quero aprender a ser forte assim Aprender os ensinamentos do roquequeou E levar a fé Por onde eu vou E assim como a semente em terra Transforma-se em árvore de rara beleza Com raízes fortes em terra forte Mostrando toda a força da natureza Em sua face Oh Mestre Ibaragni Quero aprender a ser forte assim Aprender os ensinamentos do roquequeou E levar sempre comigo Aprender os ensinamentos do roquequeou E levar a ser forte assim